Música Nós estamos aqui na Bochão, a cidade de Tejusópolis, né? O prefeito é de lá, que nos convidou para conhecer a cidade E prefeito, já estou sabendo aqui do mundo que o pessoal nos chama aqui na cidade É o prefeito trabalhador que dá trabalho para o povo Olha, é até isso óbvio, acabou de vir a cidade nova A gente está naquele rique de crescimento, graças a Deus E as pessoas gostam de chamar o prefeito trabalhador, o prefeito bode, o prefeito que limpara É desse jeito, eu estou feliz aqui em Tejusópolis por essa convivência com essas pessoas simples e amigas Que é muito aberto, você percebe que a minha casa tem que estar na cozinha e ver a entrada E eu sou assim, muito participativo e gosto de estar muito ativo que as coisas aconteçam E hoje, Tejusópolis, nós estamos no Mendes Sítio, o município está crescendo Nós estamos trabalhando Crescendo com relação de emprego com indústria, né? Estão vendo aqui se estrada no município? Graças a Deus, nós estamos aí, vários empresários, programas de incentivo à geração de renda Dar oportunidade ao povo Eu sempre digo, nós, como assumimos a prefeitura, a primeira meta nossa é gerar oportunidade Porque a gente sentia que muitas pessoas não tinham oportunidade Ter a capacidade não existia, não existia a oportunidade E hoje, a gente fica feliz por ter momentos muito bons Os próprios empresários estão vendo essa qualificação das pessoas O pessoal, quando o povo gosta de crescer, de vencer na vida Então a gente está muito feliz com essa geração de renda que está acontecendo no nosso município Gente, hoje a Tóquio está passando por um problema, né? Que muitas cidades não têm, né? Está faltando gente para trabalhar para tudo Com certeza, hoje nós estamos aqui Agora eu ia conversando com o empresário aqui Nós estamos trazendo dois serventes e seis pedidos Nós procuramos gente para trabalhar Porque com outra dessas grandes ações que está acontecendo no país só É a ação de emprego e renda O senhor Jardim, secretário da Ação Social Nós estamos criando uma escola de capacitação Para capacitar aquelas pessoas para levar para o mercado de trabalho Interessante, isso é importante Hoje nós estamos sentindo gente para colocar nas fábricas que estão surgindo hoje aqui no país só Hoje nós estamos contestando, atualmente estão funcionando e que vão funcionar no município Nós temos hoje, em média, três fábricas Temos uma no retiro, 80 pessoas trabalhando, fábrica de confecção Temos uma fábrica de castanha, também no retiro Temos uma fábrica de castanha aqui na sede E duas fábricas de confecção aqui na sede Vão conduzendo, outra com várias e poucas pessoas Temos outra fábrica de castanha, unidade de posto do papo E temos dois assentamentos O assentamento do Aranjo em Bom Lugar Em torno de vinte e poucas pessoas trabalhando, o assentamento da vertência Em torno de vinte e poucas pessoas trabalhando E estamos já garantindo outra fábrica O assentamento de Santa Luzia Agora o segredo dessa idade é o prefeito Olha, o segredo é o que eu digo O segredo é correr atrás É ir atrás, trazer e motivar o ponto É o que eu estou dizendo Às vezes o pessoal fala, será que eu dou para ser costureiro? Eu costurei Você quer ganhar? Trabalhar, né? Tem pessoas que não imaginavam que sabia costurar E eu estou ganhando sete, sete reais por dentro de sopa Ou essa ferrinha sem precisar ir para Fortaleza ou para o Cidade do Estado Eu tenho aqui casais Botando mil e duzentos reais dedicados Eu tenho família com três dedicados trabalhando na fábrica A família inteira trabalha na fábrica Quer dizer, fazendo quase dois mil reais por mês E ganhava O que ganha? Ganhava cem reais, cem 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 reais de nossa família Hoje eles estão É móvel novo É ser âncara Já está trabalhando Não tem mais bolsa com a milha, né? A milha, já acho Aí a gente repassa para outras famílias Então o interessante é justamente isso E eu acho que como é que está a empregabilidade aqui no município, né? Toda a família tem uma pessoa empregada? Como é que está a situação? Olha, eu acredito que em Véio Suor Nós estamos aí com uma população que é meio quase Acima de 60, 70% da sua vida em Véio Suor Tem uma pessoa que ou trabalha na agricultura Ou trabalha no comércio de Véio Suor Ou trabalha na FASPAPO Ou em algum projeto social da agricultura em Véio Suor A grande felicidade nossa em Véio Suor Justamente essa questão das pessoas que têm uma oportunidade E os famílios de Véio Suor Que todos estão tendo uma oportunidade Hoje, começando a dormir hoje Nós estamos na metade do seu mandato Primeiro ou segundo mandato? Segundo mandato, né? Nesses dois anos, os finais aí O que é que o senhor está preparando aqui para ter Véio Suor? Olha, eu fiz reunião agora com os dois secretários Nós criamos cinco programas para que a gente não passe replay Eu sempre gosto de brincar O futebol é o que os presidentes me dizem É fácil a gente explicar para as pessoas Então, nós não gostamos de assistir jogo passado Replay, né? Replay Tem que ter coisa nova Jogos novos, disputa nova Então, nós criamos cinco programas no município Que vai nos dar o planejamento desses dois mil anos Se tiver um programa Eu quero trabalhar E nós temos um cadastro na prefeitura Você dá a chefe da sua identidade Faz seu cadastro E você quer trabalhar Então, nós vamos procurar um emprego para cada pessoa Que quer trabalhar Esse programa que eu já coloquei Nós geramos durante esses dois primeiros anos Mais uma oportunidade de emprego Que a gente só pretendo ainda, nesse dois mil anos Gerar A nossa meta é Colocar 10% da população empregada Então, nós temos 17 mil Então, nós queremos gerar Nesse dois mil anos Mais 700 a oportunidade de emprego No município Então, nós queremos dar 10% da população E ter empregado Qual a população de um município? 16.816 Então, deve ter Gente na tropística Embora em Fortaleza, né? Ou em outro estado Uma internet aqui Vai para todo o planeta Faça um convite Para os teres É o natural de Terjussuoc É ter Terjussuoc Faça um convite Para o pessoal Vim visitar a terra E ver como está O desenvolvimento agora Dentro do município Olha, Terjussuoc Temos deixado muito felizes E o filho de Terjussuoc Ele acompanha o crescimento De Terjussuoc Ele diz que é o bom Quando eles vêm aqui Sempre levam imagens Poxa, internet E agora vocês aí Com o blog Vão poder Mostrar não só para Para o nosso filho Mas para toda a população Que tem acesso Aos de Arturgo A internet E vê Essa transformação Que está acontecendo Hoje no município pequeno Você percebe Que quase todos os municípios Aqui vizinhos Não cresceram populacionalmente Então diminuíram Então diminuíram Olha só Nós conseguimos segurar A nossa população É interessante Essa geração De emprego Conseguimos segurar o povo Filhos de Terjussuoc Que iam para outros distritos Ou para outros municípios Os caras Para São Paulo Para São Paulo Nós estamos aqui Projeto Agente Educado Nós formamos Há duas turmas De 14 de matemática 45 professores De 14 de matemática Todos os 91 89 Estão trabalhando No município Então a gente conseguiu Segurar Por isso nós Conseguimos aumentar A população Só esses problemas Que a gente consegue Fixar As famílias No próprio município Olha Você Da TV Paramonti Que está assistindo A TV Paramonti Agora O prefeito Adilar É um prefeito Trabalhador Mas eu acredito Que você é um prefeito Empreendedor Economista e formação Formado pela UFC Federal Mas o prefeito Adilar Está demonstrando E vai começar A gente vai chegar Lá em Paramonti E até eu fico bem Exemplo Prefeito Se o senhor estiver fazendo 10% O senhor está me dizendo Está um céu aqui E realmente Que são Para que esteja o Suoca Está se mostrando A terra das oportunidades Com certeza Isso que é o bom Marcelo Isso é o bom Porque Nos deixa bastante felizes A gente perceber Você vai presenciar A equipe Pelas ações Que a prefeitura Está fazendo O que o sempre importante Que eu coloquei Para a população Nós Podemos dizer assim Temos Não multiplicações As ações Da prefeitura É como eu coloquei Para você Esses cinco programas São muito interessantes Com o município Nós temos um programa Que você vai ter a oportunidade De conhecer Que nós temos Com o veterano Minha Casa Minha Vida Minha Vida Nós criamos um programa Muito parecido com o meu Vindor Minha Morada Minha Casa Porque nós tínhamos Muitas pessoas Que não tem a casa Para morar E nós Fixamos em fazer Mil casas No município De três quatro Mil casas Até o final de 2012 Nós já passamos De quinhentas Casas Então Para a realidade Do município É uma coisa espetacular Qualidade de vida Qualidade de vida Pessoas Casas De tais Nós estamos agora Estou fazendo Um conjunto De sete quatro Casas Já entreguei Mais de quinhentas Casas As pessoas Entram com o terreno E nós conseguimos A casa Através do governo federal Do programa Minha Casa Minha Vida E nós já entregamos Mais de quinhentas Casas De tais Agora Muitas Você vai visitar Nós estamos fazendo Mais Quarenta e seis Por uma organização Centrada E estamos fazendo Mais de quinhentas E estamos fazendo Um conjunto Cento e quatro Casas Nós estamos fazendo Um convênio Uma caixa econômica Para 120 Casas Então Vamos chegar A mil Casas Até o final De dois mil Então Isso são Metas Você poderia dizer Mas se ela fez Quinhentas Fez muitas A gente sabe Mas foi a nossa Meta Não é quinhentas Atingir Cinquenta Da nossa Meta Agora Queremos atingir O nosso planejamento Que é mil Casas Até o final De dois mil Esse é o Progresso Que nós chamamos Minha Tem um outro programa Que é Água é Vida Nós hoje Todas as comunidades Interestóricas Nós conseguimos Colocar a eletricação Eletricação Todas as comunidades 100% Eletrica Agora nós queremos Todas as comunidades Que tenham Sistema de abastecimento Abastecimento Nós já chegamos Nós investimos No ano passado Para cá Mais de 6 milhões De sistemas De abastecimento De abastecimento De abastecimento Do que teve O suor Então Já para esse ano 2011 Nós estamos Alocados Na FUNASA 1 milhão Onde assinou O convênio Mais de 500 mil Já estou Mais de 4 projetos Prontos Junto a FUNADA Para o município De 10 soles Então Todas as comunidades Que a gente A FUNADA 12 de novembro de 12 Por todas as comunidades Que se chamaram A cidade Porque água Água É Vida Água é vida Água é vida Então Prazer da água E as famílias Então Nós temos esse projeto Que a água é vida Então Construímos Vários assuntos 5 assuntos No município Recuperamos Perfuramos Mais de 50 poços profundos No município Instalando mais de Água boa Água boa Aonde deu salgado Estamos dando salinadores Estralando 8 salinadores Dentro do município Construímos Mais de 6 sistemas Estamos agora Com a parceria Com o MDS Com o MDS Construímos Mais de 500 sistemas Já no município Daí Soca A prefeitura Fez várias A ponte Aqui também A ponte Vem agora Mais de 100 Sistemas Você vai ver agora As comunidades De as casas pedras Então Tudo é um trabalho Que dentro do projeto O prefeito Como é que você consegue Fazer tudo isso Olha Conseguindo as parcerias Atrás dos recursos Procurando Aonde tem Recursos Pesquisando na internet Através do site do governo Portal do governo A gente entra lá Com o projeto Articula Com a liderança Segunda Deputado Governador A gente faz toda uma articulação Eu vou ser Sizer que estou assim Abismado Porque eu não vejo isso Nos outros municípios Olha Perfeito empreendedor Vou tentar Parabéns E como eu falei Tem um outro projeto Senhamento Da série de textos O que são Iniciários Esse ano É um senhamento Da série de textos Isso é uma profissão Muito importante Para a saúde Tem um programa Saúde Cuida de você Nós tratamos o cidadão Como nosso cliente Essa é a concepção Hoje Moderna É desse jeito O cidadão É nosso cliente O que é que o cliente quer Ter bem atendido Ter o serviço Prestativo Você vai Você for ao nosso hospital Você vai ver O centro do nosso hospital Como se tivesse uma clínica Porto Alegre Hospital limpo Cheiro gostoso Decentrado Bom atendimento Pessoas lá Pronta Capacitada Para lhe atender Bem Estrutura Amplia A mão Hospital Equipamentos Novos Ambulanças Novas Adquirem várias Ambulanças A cada agente Saúde Tem uma moto Os agentes Saúde Todos nós temos Se eu assumir A ponta Eu fiz quatro Forças de saúde Estou fazendo Mais cinco São nove Forças de saúde Todos com Equipados Com funcionários Dentro do porto Com medicamento Atendimento médico Lá no porto Provação de saúde da família Compramos Veículos novos Agora nós adquirimos Mais três veículos Nós já adquirimos Dois Três ambulâncias Novas Comprei um micro-ondes Para levar o paciente Daqui Para Fortaleza Então Como isso E volta E além de mais Telefone O cidadão está lá Na zona rural Precidando um carro Liga para o hospital E o carro vai pegar Se está de alta No hospital Você pode ir lá No hospital Agora tem veículo O motorista De plantão Esperando Para ir deixar Aquela pessoa Então esse é um trabalho Que a gente fez Na saúde E o pessoal Que você Vendo só para acreditar Será que isso é verdade O prefeito A palavra Nós vamos conferir Nós vamos conferir Vamos conferir Depois A intenção da Rádio Que é virada Que é realmente É divulgar As boas Experiências administrativas No hospital Eu vou ter Com você lá Pessoalmente É uma coisa Que a nossa secretária É uma pessoa Brilhante Trabalha Brilhante E o que é mais importante Todos meus secretários Sete secretários São filhos da terra Então eles trabalham Com coração Então trabalham Com amor Com amor Porque são filhos da terra Todos os sete secretários São filhos da terra O secretário da Assessão Social Ou secretário da Assessão Social Que você acabou Vindo ao mar Nós temos outro projeto Que é interessantíssimo Que tem a sua obra É a educação para todos A educação Porque ela é a educação Como você diz É a educação É a educação De analfabetismo Nós estamos nessa luta Mas nós criamos Problemas interessantes Para o projeto A gente educando Aonde todo jogo Hoje você vai Você vai na escola Hoje nós temos No mínimo Trezentos a quatrocentos jogos Estudando hoje O que é isso Nós temos Ou de faculdade Tem uma U.S. Aqui De matemática Que grata Cada um jovem Recebe uma bolsa De um quarto salário mínimo Para estudar Nós temos Prós-graduação Em gestão No município da escola Para que os coordenadores De escola E os de escola Passem a ter Uma melhor qualificação Nós temos Faculdades Aqui no município Temos parecem Seis ou sete faculdades Funcionando Hoje em Pessoa Você vai conversar Então esses programas Melhorando Todas as escolas Criamos Trevos novos Cresce nova Criando as escolas Criei Refeitório nas escolas A nova ideia Laboratório de informática Por parte de todas as escolas Que era Todas as escolas Tem laboratório de informática O curso digital Como é que está O curso digital Também Estamos no laboratório Informática Informática Refeitório nas escolas Porque a criança Se alimentava Pegava um prato Sentava no chão Ali Não Agora já Tem lá O refeitório O local É o fim O fim da terra Bem tratado Bem tratado Esses programas De compra De alimentos Da aquisição Do agricultura familiar Nós temos esse projeto Que é um projeto Do MDS Que é 6, 7 mil reais Por 3 anos Nós compramos De 64 horas Toda a produção Vai para as escolas Carne Queijo Ovo Peixe Feijão Então os alunos Tem uma merenda Reforçada Além da merenda Da prefeitura Eles tem um reforço Os agricultores Os agricultores Nós temos Aqui em São Da Comar É doado Para as creches Toda essa alimentação É doado Para os grupos De idosos Nós temos Aqui em Tejúso Só do grupo De idosos São cadastrados 4,900 idosos Temos 10 grupos De idosos No município Não só na SESC Mas em todas A na Rural Nós temos grupos De idosos Então nós temos Esse programa Que faz realmente Roda Roda No município Então é isso Aí o cara pergunta Prefeito Como é que você consegue Manter esse projeto Aí é o segredo Diz pra você É que Um bom time É que coisa Um bom time Um bom Escalado bem Jogando bem Eu estou perguntando Aqui Quantas horas tem seu dinheiro Porque é muita coisa Gente O que eu Marcelo O que eu faço aqui Eu não sou aquele prefeito De estar querendo Tudo passando Pra mim Eu dou autonomia Do secretário E executar os projetos O segredo é isso aí Eu não sou aquele prefeito Que neutraliza Centraliza Eu vou centraliza Então preocupação Do fundo municipal De saúde De um prefeito Estar ficado Em todo cheque Da secretária Todo pagamento Tem que passar Não Eu olho O centro de reunião Veio Peço O que tem O que vai ser feito Apresento a prestação Do fundo Durante o mês Da semana Eu vejo E a gente trabalha Conversando Não tem essa dificuldade Do meu secretário Então isso tem sido Muito bom E várias outras ações Que a gente Vou contar aqui Passariam Um ano Mas Eu vou levar Pelo menos Duas coisas Hoje eu vou levar Aqui Nós vamos conferir No local No local Vamos agora Vamos No porto de saúde Hoje Hoje tem Hoje tem um médico Fazer um ultrassom Lá no hospital Hoje ele está na comunidade de retiro Está vindo para a Sete Fazer um ultrassom Então Nós Nosso índice de mortalidade Percebe que funciona Nosso índice de mortalidade Que é nove mil Nós devemos ser Tudo certo Todo vai para o ponto disso Porque nós Dando tudo isso para vocês Nós temos Um cidadão Como cliente É isso que é importante Eu sempre reforço Que atenda bem Atenda bem Que aí Você já Se atender bem a pessoa Você já já tem 50% Hoje a gente vai conferir Aqui tem um foco Nós vamos nos acompanhar E vamos mostrar a realidade Do que aconteceu A transformação aqui do município Na administração aqui Empreendedora Vitoriosa aqui do Prefeitura de Lá Vamos lá Muito obrigado Pessoal